Fala galera do Aerocast, aqui é Gabriel Toledano e a gente vai falar sobre esse acidente em Cuba com a Aerolíneas da Moj, um 737-200 se acidentou lá e muita coisa tá sendo falada, muita besteira tá sendo falada, muita fake news, então você vai ver aqui as fotos e os detalhes que eu tenho pra te mostrar. É um vídeo muito rápido, você já tá vendo as fotos aí, esse acidente é de um 737-200, foi informado que anteriormente era um 737-400 da Blue Panorama e não é pessoal tá bom, esquece isso, não é Blue Panorama, no início a gente achava que era assim, até eu achava, até que eu fui fazer as pesquisas e fui vendo as fotos e fui ligando os pontos tá, eu fui pesquisar e tô trazendo aqui as fotos pra vocês. Esse é um 737-200 que você tá vendo aí, tem dois atuadores do Leme, o 737-500 que você tá vendo também agora, tem apenas um atuador no Leme, então existem 737-200 também com um atuador apenas tá, mas é raro de acontecer. Então só existia duas opções de 737-200, o Tango Whisky Romeo ou o Uniforme Hotel Zulu, beleza? Então é isso que você tá vendo aí, eu vou trazer mais informações pra vocês conforme forem acontecendo, no meu Instagram você consegue ver isso ao vivo praticamente, que eu tô comentando lá, conforme vai acontecendo eu vou comentando na mesma hora, beleza? Eu comecei a comentar 5 minutos depois do acidente ter acontecido, então é isso pessoal, se tiver mais informação eu volto aqui pra informar vocês, mas é um 737-200 da Damoji e não é um 737-400 da Blue Panorama, beleza pessoal? Não sei qual o motivo do acidente ainda, é muito cedo pra gente falar, tá? Esquece isso, eu não vou colocar também o vídeo das vítimas aqui, eu não faço isso, eu nunca vou fazer colocar vídeo de vítima ou foto de vítima, beleza pessoal? Conforme for acontecendo, vou trazer a informação pra vocês. Um abraço!